Certo? Nando Pieno por aqui, tem todas as informações, link na descrição pra você entrar em contato comigo. Vou gravar oferecimento pra TV Mirante, afiliada à TV Globo. Deixar gravando aqui. Sessão da tarde. Então vamos lá. Sessão da tarde. Oferecimento. Farmácia do Alemão. Há 19 anos, cuidando da sua família. Mais uma versão. Sessão da tarde. Oferecimento. Farmácia do Alemão. Há 19 anos, cuidando da sua família. Sessão da tarde. Oferecimento. Farmácia do Alemão. Há 19 anos, cuidando da sua família. Beleza. Gravou. Vamos ouvir aqui. Sessão da tarde. Oferecimento. Farmácia do Alemão. Há 19 anos, cuidando da sua família. Sessão da tarde. Oferecimento. Farmácia do Alemão. Há 19 anos, cuidando da sua família. Sessão da tarde. Oferecimento. Farmácia do Alemão. Há 19 anos, cuidando da sua família. Beleza. Sessão da tarde. Vamos mandar lá para o PEC da TV Mirante. Pronto. Renomear aqui. Depois com a cartela fica tudo bacana. Esse é meu mundo. Essa é minha vida. Eu adoro tudo isso. Um abraço. Valeu. E aí, eu adoro, audá. E aí.